Olá, vamos continuar aqui o nosso estudo sobre a estrutura árvore binária de busca. O objetivo aqui nessa aula é a gente aprender como fazer uma inserção em uma árvore binária de busca. Existem diversas formas para fazer isso. Lembre-se sempre que nós estamos aprendendo aqui programação de computadores, e não existe uma única forma correta, ok? Nós veremos aqui uma versão, depois nós vamos imprimir, vamos testar nossa árvore, e aí nós veremos outras versões de fazer essa inserção, e quais as principais diferenças nessas versões. Bom, a princípio, vamos recordar como funciona uma árvore binária. Se a gente quer inserir em uma árvore, como que é o processo de inserção? Lembre-se, em uma árvore binária, todos os elementos menores do que a raiz vão ficar à esquerda da nossa árvore, e todos os elementos maiores vão ficar à direita da nossa árvore. Então, relembrando, a nossa estrutura nó, nesse caso aqui, ela vai ter dois ponteiros. Vamos criar aqui a nossa estrutura nó? Eu vou criar aqui typedef struct nó. Eu vou chamar essa estrutura de nó árvore. Esse nó vai ter no seu interior um campo inteiro chamado valor. E agora, olha só, nós teremos aqui dois ponteiros do tipo struct nó. Eu vou chamar de direita e esquerda. Não tem nada a ver com política, ok? Não esquecendo aqui do nosso asterisco. Então, perceba, a nossa estrutura nó árvore possui aqui dentro três elementos. Um valor do tipo inteiro. Lembrando, esse valor aqui poderia ser outro struct, ok? Lembra a struct pessoa, que nós trabalhamos lá na fila e nas listas encadeadas? Você poderia ter aqui uma pessoa. Além do campo valor, nós teremos dois ponteiros do tipo struct nó. Um ponteiro apontando para a nossa sub-árvore à direita, e outro ponteiro apontando para a nossa sub-árvore à esquerda. Agora que nós já temos aqui a nossa estrutura, vamos simular aqui a inserção de alguns elementos na nossa estrutura árvore. Pense o seguinte, aqui na função main nós teremos um ponteiro desse tipo aqui, uma variável desse tipo aqui, e inicialmente com valor nulo. O que significa o nulo? A nossa árvore está vazia. Neste caso, nós vamos criar um nó e colocar esse valor que a gente quer inserir ali dentro desse nó. Não tem esquerda e direita porque a nossa árvore ainda é nula. Então, por exemplo, eu vou ter aqui o elemento 50. Então, essa daqui vai ser a nossa raiz. É o primeiro nó, o primeiro elemento que eu inseri na nossa árvore. Agora, olha só, esse nó que possui o valor 50, ele possui dois ponteiros, um para a esquerda e um para a direita. Neste caso aqui, os dois ponteiros são nulos, porque a nossa árvore não tem nenhum filho. Esse nó aqui não possui nenhum filho, ok? Imagine agora que eu quero inserir o elemento 25. A primeira coisa que eu vou olhar é para a minha raiz. A raiz é nula? Não, não é. 25 é menor do que a minha raiz? Verdadeiro. Então, o meu 25 vai ficar à esquerda do nosso elemento 50. Então, perceba, eu fiz aqui um encadeamento. O ponteiro esquerda da nossa raiz aponta para este nó aqui, e o ponteiro da direita continua sendo nulo. Imagine agora que nós queremos inserir o elemento 100. O elemento 100, novamente, nós vamos fazer o mesmo processo. A nossa raiz é nula? Não, não é. 100 é menor do que 50? Não, não é. Então, ele vai ficar à direita. Nós teremos aqui o nosso elemento 100. Vamos simular mais um. Imagine que eu queira agora inserir o elemento 30. A nossa raiz é nula? Não, não é. 30 é menor do que 50? Verdadeiro. Então, eu vou seguir o ponteiro para a esquerda. 30 é menor do que 25? Falso, não é. Então, eu vou para a direita. Então, perceba, o 30 vai ficar à esquerda do 50, contudo, ele vai ficar à direita do 25. Então, nós teremos o nosso elemento 30 aqui. E aí, perceba que a gente vai fazendo esse encadeamento da nossa árvore. É essa ideia que nós vamos implementar aqui na aula de hoje. Inserir em uma árvore binária de busca. Novamente, tem diversas formas para fazer isso. Qual é a versão que eu vou utilizar aqui hoje, nessa primeira aula? É a versão mais comum, a mais corriqueira que a gente normalmente encontra na internet. Nós temos aqui na nossa função main um ponteiro, que eu vou chamar de raiz. É a raiz da nossa árvore. Essa raiz, inicialmente, é nula. E aí, nós vamos ter aqui uma função. Por que uma função? A gente vai estar sempre retornando um nó para preencher essa nossa raiz aqui. Então, qual que vai ser o nosso tipo de retorno aqui? Vai ser do tipo nó arv, vai ser um ponteiro. E eu vou chamar de inserir underline versão underline 1. Mais à frente, nós veremos outras versões. Se a gente quer inserir um novo elemento na nossa árvore, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber o estado da nossa árvore, certo? Então, nós vamos receber aqui a nossa raiz. Essa nossa raiz aqui é a variável que eu acabei de criar aqui na função main. Então, nós vamos passar o conteúdo dessa variável para a nossa função. A gente também precisa receber aqui o valor que a gente quer inserir. Nesse caso, eu vou chamar essa variável de num. Pronto, eu tenho a raiz da nossa árvore, eu tenho o valor que eu quero inserir. A gente precisa agora descobrir onde exatamente a gente vai inserir esse valor e sempre retornar esse ponteiro para um novo nó. Como eu mencionei aqui no exemplo que nós acabamos de ver aqui em cima, a primeira coisa que a gente vai verificar é a nossa raiz é nula. Se for nula, é o primeiro nó que a gente está inserindo. Então, não tem nenhuma dificuldade aí, certo? É isso que eu vou verificar aqui. Olha só, a nossa raiz é igual a nul. Se isso aqui for verdadeiro, eu já vou colocar aqui o nosso else. Depois, então, a gente trata o nosso else. Se esse teste aqui for verdadeiro, significa que a nossa raiz é nula. Então, perceba que aqui não tem nenhuma complexidade. O que a gente vai ter que fazer? Criar um nó, preencher esse nó com esse valor aqui, dizer que os ponteiros para esquerda e direita são nulos e retornar o endereço desse nó. É o endereço desse nó que vai vir aqui para a nossa variável raiz aqui na função man, que por enquanto é nula. Vamos fazer isso? Então, nó, árvore, eu vou chamar de alce. E aí, vamos então fazer aqui a alocação de memória. m, aloc, size, off. Eu quero alocar memória para o tipo nó, árvore. Pronto. Neste caso aqui, a gente vai utilizar apenas para experimento, com árvores pequenas. Então, eu não vou verificar se a memória foi alocada corretamente. Normalmente, se a gente tem árvores pequenas, a quantidade de memória para um nó é muito pequena. Perceba, a gente tem pouca informação aqui. Então, nesse caso, eu não vou verificar. Se você tiver uma árvore relativamente grande ou nós relativamente grandes, então, é interessante você colocar um if aqui e verificar se a alce é diferente de nulo. Agora que eu tenho a memória alocada, olha só, alce, seta. Perceba que eu tenho aqui os três campos que nós definimos aqui na nossa estrutura. Eu vou escolher aqui, então, o campo valor e vou dizer que esse campo vai receber o número que a gente quer inserir. Na sequência, eu preciso dizer que os meus ponteiros são nulos. Então, alce, seta, esquerda, vai receber nulo e alce, seta, direita, também vai receber nulo. A única coisa que está faltando agora é tratar o nosso retorno, olha só. Nós precisamos retornar um ponteiro para um nó, certo? É esse ponteiro que vai preencher aqui a nossa raiz. Então, qual ponteiro que a gente vai retornar? Esse nó que a gente acabou de criar aqui. Então, retorne, alce. Pronto, para o primeiro nó da nossa árvore, para a nossa raiz, nós já fizemos aqui o processo de inserção. Então, na primeira vez, olha o que vai acontecer. A nossa raiz aqui é nula, certo? Eu vou mandar aqui para a minha função. Perceba, a gente recebe um endereço de memória. Esse endereço é o conteúdo da nossa variável raiz. Quando eu passar a raiz para a nossa função a primeira vez, o conteúdo que a gente vai receber aqui é nulo, certo? Nós vamos vir aqui para o teste. Raiz é igual a nulo, verdadeiro. Vamos alocar aqui um nó, vamos preencher esse nó e vamos retornar o endereço desse nó. Quando a gente retornar o endereço desse nó, como que a gente preenche? Como que a gente faz essa chamada aqui no main? Dessa forma aqui, olha só. Eu vou apenas exemplificar aqui. Nós temos aqui a nossa raiz. Então, a nossa raiz vai receber o retorno da nossa função. Inserir versão 1. Passando aqui a raiz, porque eu preciso saber como está a raiz da nossa árvore, e passando o elemento que eu quero inserir, por exemplo, 50. Mas depois nós vamos fazer aqui um switch case para ler esse valor aqui do teclado. O que eu estou mostrando aqui apenas é como que nós vamos utilizar essa nossa variável raiz. Vamos agora aqui para o nosso else, olha só. Esse if vai ser verdadeiro apenas a primeira vez. A partir da segunda inserção, nós já vamos ter pelo menos um elemento na nossa raiz. Então, o teste vai ser falso. E a gente vai vir aqui para o else. Lembra o que nós fizemos aqui em cima quando a gente foi inserir o segundo elemento? Raiz é nula? Não, não é. O elemento que eu quero inserir é menor do que a raiz? Então, é isso que a gente vai ter que fazer aqui agora. Olha, a raiz é nula? Não, não é. Então, eu preciso descobrir agora. Num é menor do que o conteúdo da raiz? Então, vamos verificar isso aqui. If num é menor do que raiz seta valor. Então, se esse teste for verdadeiro, significa que nós vamos inserir o elemento para qual direção? Para a esquerda. Porque este elemento é menor do que a nossa raiz. Então, aqui, muita atenção nesse detalhe. Olha só, na aula anterior eu mencionei que normalmente a gente utiliza muita recursão para trabalhar com árvores. E normalmente a maioria das implementações que você vai encontrar na internet são implementações recursivas. Lembra que a nossa função retorna um ponteiro? Então, olha só. Se a gente descobriu que a inserção vai ficar à esquerda, esse nó aqui, raiz, ele pode não ter ninguém à esquerda e à direita, certo? Então, olha o que nós fizemos aqui para inserir o 25. 25 é menor do que 50? Verdadeiro. A gente vai inserir a esquerda. Quem é o esquerda do 50? Não tinha ninguém. Então, é o 25 que se torna o ponteiro à esquerda do 50. É o que nós vamos fazer aqui. Olha só. Raiz, seta, esquerda. Quem vai ser o raiz, seta, esquerda? Eu vou chamar novamente a nossa função. Inserir, versão 1. Só que quem que eu vou mandar agora? Olha só. Eu descobri que a nossa inserção, o nosso número aqui, vai ficar à esquerda da nossa raiz, certo? Eu vou mandar aqui, então, raiz, seta, esquerda. E qual o valor eu quero inserir? O nosso elemento num. Pronto. Esse if aqui também pode ser falso, concorda? Olha só. Quando a gente for inserir o 100. 100 é menor do que 50? Deu falso. Então, ele faz a inserção à direita. Vamos, então, colocar aqui o nosso else. E vamos fazer algo muito semelhante. Olha só. Raiz, seta, direita. Vai receber. Vamos chamar aqui novamente a nossa função. Inserir, versão 1. Passando raiz, seta, direita. E num. Que é o elemento que a gente quer inserir. Porém, tem um detalhe extremamente importante aqui. E aí, se você tiver dúvida, eu sugiro fortemente que você revise a playlist sobre recursão que tem aqui no canal. Eu vou deixar o link para essa playlist nos cards aqui acima. Se você tiver dúvida, revise as aulas sobre recursão. Porque, olha só. Olha o detalhe extremamente importante aqui. Nós temos aqui um teste. If else, certo? E nós temos aqui uma função que retorna um ponteiro do tipo nó. Quando o if for verdadeiro, a gente está retornando um ponteiro aqui. Mas quando o if é falso, olha só. A gente ainda não está retornando ninguém aqui. Então, a gente precisa retornar alguém aqui também. Ou colocar um return aqui fora. Mas vamos colocar ele aqui dentro. Que talvez facilite a compreensão. Nesse caso aqui, se a nossa raiz é nula, a gente cria um nó, preenche esse nó e retorna o ponteiro para esse nó. Se a raiz não for nula, a gente vai chamar o inserir novamente ou para a esquerda ou para a direita. Só que a gente está alterando a nossa raiz. Concorda? Ou a gente está inserindo alguém à esquerda ou a gente está inserindo alguém à direita. Ou seja, essa nossa raiz aqui está sendo alterada. Então, é essa nossa raiz que a gente vai retornar. Return raiz. Pronto. Vamos simular o que vai acontecer com um exemplo pequenininho, como esse que nós fizemos aqui. 50, 25 e 100. Na primeira vez, nossa raiz aqui é nula. Então, eu vou chamar aqui raiz com nula, passando 50. Chegou aqui, raiz é igual a nula. Verdadeiro. A gente vai alocar a memória para um nó. Vamos preencher o nosso nó. E vamos retornar o endereço desse nó. Quando a gente retorna esse endereço, olha o que a gente fez aqui. Raiz recebe o retorno da nossa função. Então, a nossa variável raiz aqui agora possui o endereço desse nó que foi alocado aqui dentro da nossa função inserir. Perfeito. Temos agora um elemento na nossa raiz. Imagine agora que eu chamei aqui a segunda vez passando 25. Perceba, a nossa raiz não é nula mais. Então, eu chamei passando 25. Chegou aqui a nossa raiz e o 25. Raiz é igual a nul? Falso. Vem para o else. 25 é menor do que 50? Perceba, verdadeiro. Então, a gente vai fazer isso aqui, olha. Quem é a esquerda dessa raiz? É nulo. Porque só tem o 50 até agora. Então, eu vou alterar a esquerda. Raiz 7 esquerda vai receber o retorno da nossa função. Só que agora a nossa função é chamada passando esquerda. Esquerda é nulo, concorda? Então, vai nulo e 25. Quando chega aqui, nulo e 25. Essa nossa raiz é nula? Verdadeiro. Eu aloco um novo nó, eu preencho com 25 e eu retorno esse ponteiro. Olha só, quando eu retorno esse ponteiro, para onde vai esse ponteiro? A gente tem aqui uma chamada recursiva. Então, esse retorno aqui vem exatamente para esse ponteiro esquerda da nossa raiz, 50. Como eu alterei esse cara aqui, a gente está retornando ele aqui. Ao retornar ele aqui, ele volta aqui para a nossa função principal, na função main. Vamos agora fazer uma terceira chamada com o 100. Quando a gente faz a chamada, olha, raiz não é nula, já possui o 50. Vai chegar aqui, então, a nossa raiz e o elemento 100. Vamos fazer o nosso teste. Raiz é igual a nul? Não é, vai dar falso, vem para o else. 100 é menor do que 50? Também vai dar falso, vem para o else. Então, olha só, a gente vai alterar agora raiz seta direita. Raiz seta direita continua sendo nulo, porque não tem ninguém à direita do 50. Então, raiz seta direita vai receber o retorno da nossa função. Raiz seta direita é nulo, então eu estou passando aqui nulo e o número 100. Quando chega aqui na chamada recursiva, raiz é nula, é nula. Eu vou criar um novo nó, eu vou preencher com valor 100, vou preencher os ponteiros com nulo e vou retornar o ponteiro desse novo nó, o endereço desse novo nó. Quando eu retorno esse endereço, ele vem exatamente para cá. Então, a gente está alterando a direita da nossa raiz. E aí, eu retorno raiz novamente para a nossa função main. Se ficou qualquer dúvida, posta aí abaixo nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E na próxima aula, nós vamos então fazer dois procedimentos para imprimir e testar a nossa árvore binária de busca. Então, deixa seu like nessa aula, se inscreva no canal se você não fez isso ainda e até a nossa próxima aula.